Meu amor Diz comigo, irmão Espírito, Espírito Nesta manhã De esta dor Vem com a mente que gostes Neste lugar de mirada do corpo E aí, senhores da dor Espírito, Espírito Neste lugar de mirada do corpo Vem com a mente que gostes E aí, senhores da dor Obrigado, Jesus querido Vem estar Este espírito Para que nós precisamos Estar em Tua presença Ajuda-nos, Senhor, a olhar somente Somente para Ti Ajuda-nos, Senhor O que é que mais que quer? Eu adorei Eu adorei O Deus da minha vida Que me confia em Deus Sem nenhuma explicação Que eu achei Onde é a luz da minha vida Que me confia em Deus Sem nenhuma explicação Só os animais Agora comigo Espírito Que me desce agora Vem com o bem bem forte Que me enche E agora aos homens Vou dizer comigo Espírito, Espírito Nesta manhã Vem com o bem bem forte Vem com o bem bem forte Espírito, Espírito, Espírito E enche-me Espírito, Espírito E enche-me de novo Espírito, Espírito Que me enche Vem com o bem bem forte Vem com o bem bem forte Amém 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 Obrigado.